Música Maravilha! E que festa! E que grande alegria! Juntos nós temos em começar um novo trimestre e abençoando o povo de Deus com um tema fantástico. Este tema abençoa a nossa família o ano todo e terminando o ano com chave de ouro, Fortalecendo a Família. Este é o tema, esta é a revista, este é o estudo deste trimestre. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Já em clima de 106 anos da Assembleia de Deus no Brasil, nós sempre estudando a Bíblia Sagrada e nesse trimestre em especial, nós estudaremos sobre este importante tema, Fortalecendo a Família. Nós vamos aprender como ser abençoadores de muitas famílias, mas primeiro Deus tem o interesse em abençoar a minha família, abençoar a sua família. Certamente vai ser um trimestre muito rico, certamente será um trimestre de muitas bênçãos e bênçãos para as nossas famílias. Fortalecendo a Família é o tema deste trimestre. Olha só os temas, os temas que nós vamos, você tem a sua revista em mão, acompanhe os temas, as lições, rapidinho. Lição número 1, que é o que nós já vamos aprender juntos hoje. Família, uma instituição divina. Lição número 2, o plano de Deus para a família. A 3, formação e desenvolvimento do lar. A bênção do casamento. A missão do homem. A missão da mulher. O propósito de Deus para os filhos. Solteiros, viúvos e idosos na família. A família e a economia do lar. A disciplina na família. Também na lição número 12, fortalecendo a família. E para nós acabarmos o estudo e também acabarmos este ano de estudos bíblicos na Escola Dominical, nós também vamos estudar a família na obra missionária. É um trimestre abençoado. Este tema nos acompanhou durante o ano todo, abençoando as nossas famílias. 105 anos, fortalecendo a família. É o nosso tema, o tema deste ano. E vamos terminar com chave de ouro. Este tema também, ele faz parte do currículo extra, o currículo extracurricular que está sendo lançado, colocado à disposição, que foi lançado na nossa conferência, na Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical, lançado em maio de 2016. Então, já chegando agora à sua mão, novidade. Chegando na sua mão, bênção. Chegando na sua mão, o que foi prometido. E agora, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, sendo realizado, então, uma nova revista, um novo tema extracurricular, fortalecendo a família. E que bênção. Nesta lição de hoje, em especial, hoje nós iniciaremos, então, a lição número 1. Família, uma instituição divina. E na lição número 1, 2, 3 e 4, nós vamos aprender os conceitos divinos, bíblicos, da formação da família. A missão, os propósitos, também o desenvolvimento e o fortalecimento da família. É o que nós iniciamos neste bloco de estudos, que vai da lição 1 até a lição número 4. Então, acompanhe comigo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista. Vamos iniciar este trimestre com muita alegria, com muito bom ânimo, com muita vontade de querer aprender, de abençoar as nossas famílias e também de sermos abençoadores e ganharmos vidas, ganharmos as famílias para o Senhor Jesus. Então, lição número 1. Família, uma instituição divina. Acompanhe o texto áureo, que encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, e também no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede ficundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A verdade prática, para minha vida e para a sua, a família é a única instituição criada por Deus, antes do pecado entrar na terra. E a leitura bíblica encontra-se também no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 até o 28. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glórias a Deus! Que palavra! Começando e começando muito bem este trimestre abençoador. Acompanhe também o nosso plano de voo, que nós juntos vamos aprender nesta lição, nesta aula, o esboço, o panorama desta aula de hoje. No tópico número 1, nós vamos aprender sobre origem da família, a primeira instituição, a primeira família e o pecado e as suas consequências. Tópico número 2, finalidades da família, companheirismo, realização mútua, geração e educação de filhos. E tópico número 3, propósitos para a família, crescimento pessoal, cultuar a Deus e também canal de bênção. E sempre ao final, nós temos a oportunidade de não ser somente ouvintes ou telespectadores da palavra, mas sermos praticantes. E hoje nós vamos sair, terminando esta aula, sair com pelo menos uma aplicação pessoal. Algo que é possível eu aplicar na minha vida, aplicar na minha família e também para a sua vida e para a sua família. Que neste trimestre, nós sejamos abençoadores e venhamos ser agraciados com a bênção de Deus em nossas famílias. Fique ligado e no próximo bloco, nós voltamos com a aula de hoje. O programa de educação cristã continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na escola dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. doze temas, cento e cinquenta e seis lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em teologia básico na escola dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 09131102400. Programa de educação cristã. Aqui tem mais de Deus. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que bênção, que oportunidade, que alegria que nós temos de sermos abençoados, abençoar as nossas famílias. E através das nossas famílias, sermos abençoadores e abençoando também outras famílias, levando a palavra de Deus através da nossa querida e amada Escola Dominical. Nesse trimestre, como nós estamos fazendo há 105 anos, estamos estudando a Bíblia. Em especial, nesse trimestre, nós estamos estudando um tema que é bíblico, fortalecendo a família. E estamos já começando, começando muito bem com a lição número 1 hoje, família, uma instituição divina. Nós vamos aprender, né, sobre a origem da família, a finalidade da família e também propósitos para a família. Vai ser uma aula extraordinária. E para enriquecer essa aula com comentários, nós temos a participação especial do nosso querido pastor Honório Pinto. Pastor Honório, seja muito bem-vindo. que satisfação, que alegria tê-los, tê-los hoje com a gente aqui na nossa Escola Dominical. O privilégio e a satisfação pastor Borgo é meu e a paz do Senhor para você. E juntos nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre família. Que coisa maravilhosa, hein? E para começar, né, começar muito bem, nós sabemos, né, resgatando um pouco que a família, ela foi criada perfeita, né, sem mácula. E por que ela é criada perfeita sem mácula? Bom, é interessante entender isso. Primeiro a gente sabe que quando a família foi instituída por Deus, foi instituída quando o pecado nem existia. E tudo que envolve a família foi criada. A ideia da família toda não tem nada a ver com o pecado, tem a ver com a essência de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É importante a gente frisar que Deus, por exemplo, a gente diz Deus criou o ser humano. Na verdade, eu prefiro falar que Deus não criou o ser humano, Deus criou a família que é composta de ser humano. Essa foi a intenção de Deus. E essa criação, então, ela foi criada, o homem, o ser humano, a família, foi criada antes do pecado entrar no mundo. Antes do pecado entrar no mundo e exatamente para satisfazer um desejo do coração de Deus. Então, a família, ela é criada por Deus que é perfeita, criada antes do pecado entrar no mundo, obviamente, então, a resposta, a família é perfeita, criada perfeitamente a imagem de Deus. A imagem de Deus. Tanto é que quando o homem, o ser humano pecou, não foi o ser humano que pecou, foi a família que caiu. Certo. Porque caiu todo mundo. Não é a queda do homem, não é a queda do ser humano, é a queda da família. E o resgate, não é o resgate do ser humano, é o resgate da família. A promessa de Deus é tu e a tua casa, tu e a tua família. Então, nós falamos um pouquinho sobre o tópico, então, estamos no tópico 1 falando da origem da família. Então, falamos um pouquinho da primeira instituição que ela é divina e essa primeira família, qual a responsabilidade, o propósito e a responsabilidade dessa primeira família, ainda falando lá no Éden ainda? A responsabilidade da família está contida exatamente no texto que está na Bíblia onde Deus pela primeira vez fala e expressa a vontade que é a vontade que está no fundo do coração dele. Então, o centro da vontade de Deus, do coração de Deus está na família. Quando Deus disse na palavra dele, chegou assim para o ser humano e disse, olha só, chegou para o casal e disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e toda a autoridade sobre a terra também, tudo que haverá na terra, quer dizer, tem o princípio da autoridade, foi dado à família, ao homem e à mulher. Então, Deus, ele é um Deus de família porque o que ele estabeleceu foi, criem a família, multiplique-se, né? E essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus para mim, para você, a primeira foi essa e continua até hoje, se multipliquem, se multipliquem, enchem a terra, sejam férteis, continua sendo isso. Então, era para Adão e Eva fazer com que toda a terra fosse coberta de filhos, Deus queria muitos filhos, por quê? Mas não é Adão e Eva que teria filho, mas Adão e Eva era a imagem e semelhança de Deus, então teria os filhos como Deus. Eu estou com a minha língua coçando, queria deixar para o último bloco, mas eu tenho que falar agora porque está coçando demais, porque muitas, hoje as pessoas têm uma tendência a olhar gerações dos nossos pais, eram 10 filhos, 15 filhos, e multiplicar, eu encher. Hoje os casais têm uma certa resistência a ter filhos, casais que aceitam casar, conviver junto com a condição, não teremos filhos. Então, quer dizer que esses casais, quando eles decidem, essas famílias, quando escolhem não ter filhos, eles não estão cumprindo essa palavra conforme o propósito de Deus? A palavra de Deus eu não vou dizer que mudou, ela foi ajustada para uma outra situação. Quando Deus falou isso, não existia pecado no mundo, então todos os filhos que Adão e Eva tivessem, seriam imagens e semelhança de Deus. tanto é que em Gênesis capítulo 2, onde está Gênesis capítulo 5, quando fala a respeito de Adão, da família de Adão, ele já não fala como falou no início. No início dizia que Deus criou o homem, criou o ser humano, a sua imagem e semelhança os criou. Então, o homem e os filhos do homem daí por diante seriam imagens e semelhança de Deus. Por quê? Não tinha pecado. A partir do pecado deixou a glória de Deus, fala no Salmo 8, que saiu do homem, deixou de ser imagem e semelhança. Mas esse continua sendo a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que o homem tenha muitos filhos. Só que no capítulo 5 de Gênesis, fala logo, a partir do versículo 1, fala da genealogia ou da descendência, melhor falando, da descendência de Adão. Quando diz assim que Adão, com tantos anos, Deus teve filhos e filhas a sua imagem, semelhança, não mais a imagem de Deus. Entendi. E aí você diz, poxa, mas se Deus quer ter muito filho e agora não é a imagem de Deus, mas Deus chama você e a mim, a todos nós, para nós termos muitos filhos, só que não filhos da carne, filho do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Foi isso que Deus, que Jesus explicou para Nicodemos. Então, no tópico número 3, no subtópico 3, quando fala o pecado e as consequências, nós sempre temos a tendência de falar que o homem vai ter que trabalhar, do suor do seu rosto, vai colher o seu rosto, a mulher vai sentir dores do parto e tal, nós falamos muito desses conceitos clássicos, eu diria assim, mas nós hoje temos a oportunidade, eu estou aprendendo aqui, nós temos a oportunidade que uma consequência do pecado é também que o homem parou de ser a imagem de Deus, e semelhança de Deus. Mas no coração de Deus continuou o desejo de ter muitos filhos, só que esses filhos agora são filhos do Espírito, e como são filhos do Espírito? São a imagem, são aqueles que, toda pessoa que aceita Jesus como seu único suficiente salvador tem um novo nascimento, e foi isso que Jesus explicou para Nicodemos, Nicodemos perguntou, então eu vou ter que, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, não Nicodemos, quem nasce da carne é carne, você vai ter que nascer do Espírito e da água, quer dizer, quando aceita Jesus como salvador, a família de Cristo, continuou, a família de Deus continua crescendo e se expandindo, por isso que a igreja que é exatamente o fruto disso é família de Deus. Então quando eu olho para os meus avós que tiveram lá 15 filhos, eu posso dizer que tiveram poucos, 15 filhos físicos, mas eu posso ter muito mais, aliás, devo ter muito mais filhos espirituais. Para ter filhos espirituais, uma criança pode ter filho espiritual, um ancião de 80, 90 anos tem filho espiritual. É por isso que nós vamos, hoje eu tenho a seguinte comissão e você também, ganhar o maior número de pessoas para Jesus, então nós vamos estar enchendo a família de Deus de filhos, são nossos filhos espirituais. E aí o que é que nós podemos, então só para fechar esse ponto, então no caso a igreja, ela é a família de Deus. É a família de Deus, é o que continua perseverando e preservando o pensamento ou a vontade do coração de Deus, porque a vontade do coração de Deus continua sendo, foi o que ele falou para o homem, falou para o homem no início, sejam férteis e multipliquem-se e enchem a terra. É o que nós temos que continuar fazendo, não mais filho da carne, mas filho do espírito. Então fica aí aluno, professor, já sacou tudo, seja um pai, uma mãe fértil, não seja alguém estéreo, que não gere filhos. Exatamente. No tópico 2, nós vamos começar então a falar sobre finalidade de família, o companheirismo da família, como que a família, como que deve ser esse companheirismo dentro da família, também pode falar também sobre essa realização mútua, quando o marido se realiza na esposa, a esposa se realiza no marido, e também, já entramos um pouquinho nesse tópico, sobre a geração e educação dos filhos, mas agora também no sentido natural, não somente no espiritual, como é que nós podemos falar sobre isso? Só que nós não somos só espírito, nós também somos carne, então não podemos só espiritualizar coisa, só que quem nasce de novo, é exatamente quem nasceu da carne, e isso nós temos que ter todo um cuidado, para a pessoa nascer de novo, ela tem que ser gestada, e a gestação disso vai tudo por um trabalho, começa exatamente com o relacionamento entre o esposo e a esposa, que serão pai e mãe, né, e é interessante nós entendermos isso, porque o relacionamento do pai e da mãe são transferidos aos filhos, a maneira como se trata, o companheirismo, a fidelidade, a harmonia, a valorização da presença de Deus, porque o pai e a mãe, eles ensinam, e a realização mútua também tem a ver com isso, como também o companheirismo e até a geração e educação de filhos, como? Quando Deus criou a família, o padrão de Deus da família começava com o homem, uma mulher, e ele presente. Entendi. Ele presente. E os filhos, como diz a palavra de Deus, são a herança de Deus para a família. Então, é o fruto. E aí, o que acontece? Tanto o papai e a mamãe, se tiverem sempre, diariamente, por isso que Deus iria e ia todas as tardes, todos os dias, ao entardecer, passear, passear e estar presente com o homem, quer dizer, a necessidade de diariamente Deus está presente na família, vai fazer com que o companheirismo, realização mútua e geração e educação de filho se complete e obedeça o que está na palavra de Deus. Maravilha. Que legal. Continue ligado e nós voltamos no próximo bloco, então, para nós juntos fecharmos a lição, aplicação pessoal, mas também estudar os propósitos para a família. Fique ligado. voltamos, você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos iniciamos mais um trimestre abençoado e estamos estudando um tema fantástico, fortalecendo a família. Começamos muito bem, estamos na lição número 1, Família é uma instituição divina. Aqui com o pastor Honório Pinto, que está enriquecendo os comentários da lição de hoje, nós já vimos o tópico número 1, Origem da Família, também o tópico número 2, Finalidades da Família e até já demos uma pincelada também no tópico número 3, que é os propósitos para a família, o crescimento pessoal, esposo e esposa, com filhos, enfim, um crescimento mútuo, cada um renunciando aonde deve renunciar e também apoiando aonde deve apoiar para que a família cresça junto. Com o propósito lá do Éden, de cultuar, de adorar a Deus e sendo também um canal de bênção. Então, a sua família, Deus quer primeiro fazer uma obra na sua família para que através da sua família ela seja, então, um canal de bênção. Pastor, a família é uma bênção. É, uma bênção. E uma coisa que nós já começamos a falar no tópico número 2, sobre os filhos, os casais que não têm filhos, mas eu gostaria de dar uma ênfase para ficar claro, se alguém não pegou, ficar claro, o Salmo 127, versículo 3, que trata os filhos são a herança do Senhor. E os casais que não têm filho? Como é que eles são amaldiçoados? O Antigo Testamento, algumas irmãs lá do Antigo Testamento se julgavam, né, amaldiçoadas para não ter filho. Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Sara, Sara, Ana, se consideravam amaldiçoados. Por quê? Porque existia o compêndio de lei, tem a lei da herança, os princípios da herança. E quando um filho não recebia o quinhão do seu pai, ele era considerado amaldiçoado. Olha, o pai não deu o quinhão da herança porque esse filho é amaldiçoado. E se na palavra de Deus diz que os filhos são heranças de Deus e uma mulher não podia ter filho, ela se julgava amaldiçoada. E como nós sabemos, a palavra de Deus ela tem a conotação circunstancial aqui nessa dimensão em que andamos e vivemos, mas tem também na espiritual. E evidentemente, quando Jesus veio que passou a nós termos uma ideia melhor dessa dimensão espiritual e a vivermos nela porque estamos no período da graça e o Espírito Santo nos conduz livremente nisso aí nós vamos entendendo o porquê disso. Mas ainda hoje pessoas se consideram ah, não tem filho são amaldiçoadas. Não, não são amaldiçoadas. Nós vamos falar algo interessante que vai dar ênfase. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento o julgamento ele é interno. É a pessoa que se julga, não é o julgamento de Deus. Deus não disse que seria amaldiçoado, disse quem teria filho e isso era herança de Deus. mas todos nós temos como herança a vida eterna. Então, não precisamos pensar que somos amaldiçoados. Mas o que acontece? A mulher que não tinha, não podia gerar filho, não podia gerar vida, se voltarmos para o início lá dos primeiros blocos aqui, nós vamos ver que a vontade de Deus é ter filho. E se você não podia ter filho, então, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é que ele tenha filho, imagem e semelhança. E o homem e a mulher, depois do pecado, não tem filhos, a imagem e semelhança. Por isso que hoje, para nós, não nos sentimos amaldiçoados, nós temos que ter, que Deus não nos amaldiçoa, na verdade, mas nós, para não nos sentimos assim, nós não podemos ficar, é de braço cruzado na obra de Deus. Porque é na obra de Deus que você tem filhos, a imagem e semelhança, como temos visto aqui, nascido do Espírito. A imagem e semelhança é a natureza espiritual de Deus. De Deus. De Deus. Não é fisicamente. Você é bem diferente de mim e muitos outros são diferentes uns dos outros. São mais bonitos. Isso, porque você acha, minha esposa já acha diferente. Mas, o que é que acontece? Mas, para Deus, Deus, o que importa é o que está aqui, no coração. E o coração que tem o nosso perfil, tem a nossa semelhança, e ele que deve ser igual à semelhança de Deus. Pastor Honório, muito obrigado pela participação. Estamos encerrando o nosso bloco. Aplicação pessoal, a família e a instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênção ao mundo. Deus abençoe, Deus abençoe as nossas famílias, Pastor Honório. Obrigado. E não esqueça, o propósito de Deus para você é você e sua família, tu e tua casa. A paz do Senhor. A paz do Senhor.